É da Mercado da Bola do Corinthians, hein? Com a saída dos titulares, Renato Augusto, já acertado com o Fluminense, Juliano, especulado no Santos, Gil, Fábio Santos, que se aposentou aos 38 anos e Cantilho. Temos as chegadas do lateral esquerdo, Hugo, e do Raul Gustavo, voltando de empréstimo do Bahia, hein? As especulações do Corinthians não param, Gabigol, especulado, mas temos aí um ano de contrato com o Flamengo, mas o Corinthians está tentando colocar jogadores na troca, Fausto Vera está sendo especulado, Yuri Alberto também. Sobre o Robert Renan, deu uma esfriada, rapaziada. O Zenit queria somente emprestar o zagueiro por seis meses e o Corinthians não aceitou. Robert Renan deve estar indo para o Internacional de Porto Alegre. Meia Eric, destaque do Atlético Paranaense. O Corinthians tenta negociar a compra do Meia de 26 anos, que jogou muito na temporada atual de 2023. Rani Eli, especulado também, o Corinthians tenta comprar o jogador. O Corinthians ofereceu 27 milhões de reais pelo Eric, hein? Mas o Furacão quer 7 milhões de euros. Então, o Corinthians e o Furacão devem sim entrar em acordo por um meio termo aí, 6 milhões de euros. Deve sair essa venda, rapaziada. Pelo Rani Eli, o Corinthians ofereceu 13,5 milhões de reais pelo volante do Cuiabá e aguarda retorno do clube. Matias Vinha, um jogador lateral esquerdo, ex-Palmeiras, mas está muito caro, rapaziada. Não acredito que o Matias Vinha venha para o Corinthians. A multa dele é 53 milhões de reais. Por uma lateral esquerda, eu acho que não vale a pena.